É enxoval que vocês procuram, eu estou no Paraíso do Bebê com itens a partir de 5 reais. Quer conferir? Me acompanha até o final. Roda a vinheta! E falar que está chegando o dia das crianças, isso mesmo, é o mês que dá aquela aquecida antecipando aí o mês de dezembro. Você sabia que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojistas de maior credibilidade aqui do Brás em São Paulo, de Goiânia e do Nordeste? É só clicar aqui, www.cacadobraz.com.br e você vai ser direcionado aos grupos das lojas que o Cacá indica, inclusive a Paraíso do Bebê. E eu já estou aqui com a Eliana. Tudo bom, Eliana? Tudo bem, Cacá. Eliana, eu vou chamar de Eli. Pode ser? Pode. Eu tenho itens a partir de 5 reais, é isso mesmo, Eliana? Isso, a partir de 5 reais, que seria o pacote fechado com 12 peças. Certo. Aí o pacote com 12 peças vai sair 60 reais. Certo. Tanto faz o pacote de bores, quanto faz o pacote de mijões. Então vem, variação em cores, é isso? Gente, olha só. Estou explicando para vocês, a Eliana já explicou. Você pode comprar o borezinho, aliás, o mijãozinho ou o borezinho. Gente, 5 reais. Se você pôr na sua loja por 12 reais, tem muita gente que põe a 10 reais, que é um chamariz. E olha, você vai faturar mais que 100%. Lembrando que é uma PEC com 12 peças para sair a unidade a 5 reais e a PEC 60 reais. 60 reais. Começamos muito bem, porque eu tenho saída de maternidade a partir de 55 reais, Eliana? Isso, Cacá. A partir de 55 reais. Ó, temos a partir de 55, mas temos a linha Prêmio. A Prêmio que vocês procuram, nós temos para todos os gostos e todos os bolsos. Isso. Não é isso? Essa aqui, por exemplo, na minha loja eu já venderia a 129,99. Um mínimo. Né? No mínimo. Nós temos para a menina, nós temos para a menina. Acompanha a luva, acompanha o laço, acompanha o sapatinho, acompanha a mantinha, não é isso? Isso. 55 reais. Mas deixa eu ver essa bonitona aqui também, Eliana. A criança já sai com cara de rica. Ó, e vem, ó, o acessório para a chupeta. Esse vestido está lindo demais. É o vestido com o macacão, acompanha, mais a manta. Certo. E esse aqui é o modelo masculino. Nossa, que lindo. E os modelos, né, nós temos mais variedades. Certo. Vem o macacão, prendedor de chupeta, mais uma toquinha e a manta. Nossa. Tem outras variedades de cores e modelo. E sai a partir de 140 reais. Eu pensava que custava uns 200 reais uma peça dessa. Olha só. Gente, acessórios. Nós temos uma variedade bem grande de acessórios ali, desde prendedor de chupeta, suspensórios, o kit com fralda. Por exemplo, aquela fraldinha de boca ali, nós temos a partir de quanto? A partir de 10 reais. Nossa. Temos a fraldão, que vem com 5 peças, está saindo 30 reais. Certo. Kit toca está saindo a 15 reais. Nossa. E ainda temos mais barato, a partir de 10 reais. É barato demais. Mas, olha, e chegou uma novidade, que são essas bolsas, já vamos, a gente já está aqui, já vamos mostrar que eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo, né Eli? Isso, Catá. Gente, eu amei essa bolsa. Olha isso. Essa é uma bolsa o quê? Para a mamãe levar a criança, para o médico, para... Ou já é um kit maternidade? Já é um kit maternidade. Esse é um kit único, que é o que é a mochila, está saindo 85 reais. Certo. E temos esse kit completo, que está saindo 140 reais, que é com 3 peças. É a bolsa média, a bolsa grande, mais o trocador. Prezando pela qualidade, aqui é o melhor produto, o melhor item, você encontra aqui no Paraíso do Bebê. Gente, está bom demais. Vamos mostrar mais novidades, vem. Vestido de festa. Está chegando aí as comemorações, batizados, casamento, aniversário, tudo no infantil. Olha lá, nós temos vestidos de festa a partir de quanto, Eliane? Esses de festa, tamanho PMG, está saindo a partir de 65 reais. Gente! Tamanho 1, 2 e 3, está saindo apenas 70 reais. Meu Deus, um vestido de festa desse. Agora vem para cá que chegou novidade, está chegando o final do ano, né? Todo mundo quer uma criança linda. E olha, você sabe que quem trabalha com infantil, a mãe enche os olhos. Gente, olha só, um ombro a ombro, ciganinha, no bebê. Gente, essas peças aqui, a partir de quanto, Eliane? Ela está saindo apenas 35 reais. Apenas 35? Só a Paraíso do bebê, no momento, temos esses modelos. Com certeza! São tudo lançamento da Paraíso. Gente, agora tem um vestido aqui que eu estou encantado demais. Olha esse vestido. Eu falei que é um vestido prêmio. Eu mostrei ele em várias cores. Olha aquele detalhe ali. E o bordado. Vestido desse, a partir de quanto, Eliane? Ele está saindo apenas 45 reais. Só 45? Só 45. Gente, é aquele vestido de boutique, tá? Eu separei um aqui. Esse aqui que eu apaixonei. Mostra aqui, meu cinegrafista, bem de perto. Olha essa calcinha no tricô, gente. Olha que coisa mais linda. Quanto que custa esse aqui, as duas peças? 36 reais também. As duas peças? As duas peças. Falo para vocês. Eu falo para vocês que aqui tem preço. Ah, eu tinha separado um para vocês verem de perto. Olha esse, gente. Olha que gracinha. E temos variedade de cores, masculino e feminino e também unissex. Ai, que legal. Nós temos masculino, feminino e unissex. Olha só. Agora eu tinha mostrado aqueles vestidinhos ali. Como eu separei uns aqui, gente, olha só. Isso aqui no lese bordado, infantil e lese está com tudo. Qual a criança que não vai ficar linda e qual a mamãe que não vai encher os olhos na sua loja. Atenção, sacoleiras, revendedores, donos de loja. Ó, aqui é o melhor lugar para comprar e enviamos para todo o Brasil. Quanto está esse vestidinho? R$35,00, tamanhos PMG. É barato demais, gente. Deixa eu te falar. Aqui nós temos os bores estampados e os mijãozinhos com virapé estampado. Quanto, Eli? Esses daqui, Cacá, está saindo apenas num pacote fechado com 10 peças. Está saindo a R$10,00 a peça. No pacote vai sair a R$100,00. Esse daqui é o mais trabalhado. Certo. O pacote maga curta vai sair a R$8,00 a peça. No pacote fechado vem 10. Nossa. Cinco meninas, cinco meninos, vai sair apenas R$80,00. Nossa, barato demais, barato demais, gente. Com virapé, Eli? Com virapé, a mesma coisa. A mesma coisa? No pacote fechado também vem 10 peças por tamanho. Cinco meninas, cinco meninos. Vai sair a R$100,00. E esse outro modelo vai sair a R$80,00. Falo pra vocês que aqui é o lugar pra você ganhar dinheiro. É a fonte, é o paraíso do bebê, onde você pode comprar o seu enxoval. Ó, gente. Isso aí é o de R$80,00. De R$80,00? De R$80,00. Gente, R$80,00. Imagina. Eu já vou revelar pra você quanto é o seu investimento. Porque aqui é investimento. Você comprar a partir de R$300,00. A gente envia pra todo... A partir de só de R$300,00? A partir de R$300,00. A gente envia pra todo o Brasil. Mas é meio que impossível você comprar só R$300,00. Né, Eli? Impossível. Cheio aqui, né? Se apaixona. Se apaixona. E esse aqui é o de R$100,00. Esse aqui é o de R$100,00. Que vem com 10 peças, 5 meninos e 5 meninos. 5 meninos e 5 meninos. Gente, é o melhor lugar pra comprar. Porque aqui você vai ter variedades, ó. Aqui, gente, isso aqui é venda garantida. E se você trabalha com infantil, é o nicho que mais vende. Porque criança perde roupa demais, né? E se você não trabalha ainda com infantil e quer agregar na sua loja, vem pro Paraíso do Bebê. Deixa eu te falar uma novidade. Você sabia que eu tenho itens aqui no Paraíso do Bebê? A partir de R$2,50. Eu vou te mostrar. Fica comigo até o final. R$2,50,00. Gente, R$2,50. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu ia falar, não dá nem um lanche. Que lanche? Não dá nem uma bolacha recheada. Mas vamos falar de naninha. Eu tenho naninha a partir de quanto, Eli? A partir de R$13,00. A partir de R$13,00 eu tenho naninha. Que seria esse modelo, tem o masculino e o feminino. Esse da caixinha? Isso, R$13,00. R$13,00 só? Esse mais trabalhado tá saindo apenas R$23,00. Gente, olha isso aqui, R$13,00. Mas deixa eu mostrar esse que ela fala mais trabalhado, que eu não tinha visto em lugar nenhum. Só encontrei aqui no... Ah, não, gente. Olha isso. Ainda vi com o prendedor de chupeta. E com o prendedor, aquele prendedor de pressão. Olha isso. Nossa, se você ver, realmente é algo pra criança, né? E eles são todos antialérgicos. Antialérgicos. E tem vários, olha. Tem da vaquinha, tem do ursinho, tem da baleia. Ô, gente. Essa daqui é R$20,00. R$23,00. R$23,00 e esse daqui é R$13,00. Mas olha, calcinha bunda rica é algo que você não pode deixar de ter na sua loja. Calcinha bunda rica tem a partir de quanto? A partir de R$3,50. R$3,50. R$3,50 a partir. Nós temos a bunda rica, a bunda milionária, a bunda bilionária, não é isso? Então, a partir de R$3,50 você tem calcinha bunda rica aqui. Ô, gente, não deixe de fazer o seu pedido, não. Tá se aproximando, assim, o dia das crianças. E você precisa ter na sua loja variedade e novidade comprando aqui no Paraíso do Bebê. Vem que eu vou te mostrar mais novidades. Eu amo vir aqui porque, olha, olha esse jean, gente. Olha essas calças, short, vestidinho no jeans. Não, olha aquela jardineira rosa com punho na perna. Linda demais. Short e calça jeans a partir de quanto, Elie? Short e calça jeans tem a partir de R$20,00 as bermudinhas jeans. Certo. E calça a partir de R$28,00. Nossa, que maravilha. Essa manta aqui maravilhosa, que eu amo essas mantas. Essas mantas daí mais trabalhadas, tá saindo apenas R$43,00, mas temos mais em conta. Temos a partir de R$35,00 masculina e feminina. A partir de R$35,00 masculina e feminina. Olha que manta maravilhosa, gente. Todas antialérgicas. Todas antialérgicas. Gente, eu já vi em loja de departamento uma dessas, assim, por R$80,00, R$90,00. Não é isso, Elie? Temos muita variedade. Agora aqui atrás, gente, olha, né? Criança sempre é friorentazinha, tem que estar sempre, né? Mantendo o corpinho aquecido. Olha, plush e plush nós temos o ano inteiro, né? Nós temos roupinhas tipo inverno o ano inteiro, tá? Então aqui, olha a variedade que nós temos. Por exemplo, ah, isso aqui, gente, fica um look tão lindo, né? Esse modelo tá saindo apenas, tanto faz o manga curta, quanto o manga longa, tá apenas R$23,00. É suedine? É suedine. É suedine, ó. Tá vendo? R$23,00? R$23,00. Não, gente, para tudo. Olha. Olha. E eles são tamanhos PMG. Olha isso. PMG, isso custa quanto, Elie? R$23,00 também. R$23,00. Brasil, olha essa aqui. Que linda. Apenas R$23,00. Mostra esse aqui também, gente, ó. Olha isso, Brasil. Esse como é mais trabalhado, é social, tá saindo R$26,00. R$26,00. Ô, gente, é barato mesmo. É pra você ganhar dinheiro. Agora vem pra cá. Olha a variedade de sapatinhos chinelos. Não. Olha isso, Brasil. Olha esse. Os sapatinhos a partir de quanto, Elie? Esses mais trabalhados tá saindo R$20,00. Mas temos mais em conta que são os All Star, que tá apenas R$13,00. R$13,00, gente. R$13,00. Eu falei de vestido de festa, né? Nós mostramos lá em cima, mas eu vou mostrar aqui. Tem uns manequins com uns vestidos lindos. Antes de mostrar as peças de R$2,50,00 aqui no Paraíso do Bebê. Vem. Falei que são os vestidos mais lindos vestidos de festa aqui no Paraíso do Bebê. A partir de R$65,00, não é isso, Elie? A partir de R$65,00, os mais trabalhados. Certo, certo. Gente, eu também não posso deixar de mostrar. Pra você que quer montar o seu enxoval do zero, nós temos também, ó, lá em cima que chegou muita novidade, né? Aqui são mais de dois mil produtos. Ó, chegou os kits berço. A partir de quanto, Elie? A partir de R$125,00, que é com 11 peças, e com 12 peças está apenas R$135,00. Menina, Elie, é maravilhosa, viu? Vem aqui presencialmente conhecer a nossa colaboradora Elie, que ela vai te dar um super suporte e realmente entende do que fala, tá? Ó, Elie, e a variedade de bolsa, de kit bolsa, kit maternidade, que tem a partir de? A partir de R$60,00 os kits bolsas, no máximo até R$140,00. Gente, eu acho que eu vou montar a minha loja agora de infantil e o meu cliente vai ser Paraíso do Bebê. Vai fazer negócio? Venha! Gente, olha, eu amo vir nessa loja, porque aqui já são meus parceiros há muitos anos. É uma loja séria, idônea, de credibilidade. Eu faço muita questão que você venha presencialmente. Se você não pode vir, não tem problema. Entre em contato. Nós temos aqui os nossos colaboradores, que vai te dar um super suporte. Se você precisa da sua mercadoria, enviamos ônibus de excursão, correio, transportadora, trem, foguete, cegonha, avião. A gente só não perde venda. Não, não perde venda. Não é isso, Elie? Pode vir que a gente dá o melhor atendimento possível. E se você gostou desse conteúdo, se aproximando agora o Dia das Crianças, já deixa o seu comentário, já compartilha esse vídeo, já deixa uma chuva de like. Isso aqui é de graça para você. Esse conteúdo exclusivo vai de graça para você, para você poder compartilhar. Deixa eu te falar, Cacá, cadê os itens de R$2,50? Eu vou te contar uma coisa. Eu já vi uma faixinha dessa por aí a R$15,00. Sério? R$15,00, R$12,00, R$10,00. Isso aqui é o lacinho com a faixinha de cabelo, né? Com a faixinha de cabelo. Aliás, gente, o laço já acompanha a faixinha, né? Não é aquele de presilha, não. É para bebê. Não, esse já é para bebê porque ele é super confortável. Isso. Que é feito tipo de meia para você não machucar o bebê. Exatamente. Eu vou colocar assim, ó, como eu estou falando. R$4,00 por R$10,00. R$4,00 por R$10,00 aqui no Paraíso do Bebê. Que legal. Fico muito feliz poder voltar aqui e retornar para mostrar para vocês o melhor produto e a melhor qualidade. Enviamos a partir de R$300,00. Para você que não é de São Paulo e que fez o seu pedido aqui no Paraíso do Bebê, você pode pagar através de transferência bancária, depósito, famosinho Pix, né? E olha, aqui na loja você tem a opção de pagar pelo Pix, pelo dinheiro e no cartão de crédito. Lembrando sempre que tem a taxinha da maquininha, tá? Então, gente, por enquanto não emitimos o link de compra através do cartão de crédito. Só presencialmente aqui na loja. Isso, isso. Então, para o Dia das Crianças só falta o pessoal vir correndo para cá. Venha que tenha muita novidade. Nosso patrão foi à procura de muita novidade para fazer vocês, para conhecer nossos produtos. Que legal. E o patrão enlouqueceu com esse preço, né? Não, nosso preço extraordinário. Com esse preço extraordinário. Não deixe de nos visitar. Olha só, eu fico muito feliz com esse conteúdo agora chegando o Dia das Crianças. Não deixe de compartilhar, dá uma chuva de like e deixe seu comentário. Então, beijos e até o próximo vídeo.